Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo, vamos falar sobre a ética kantiana. Vamos entender as reflexões sobre as condutas humanas, sobre a autonomia, as responsabilidades sobre as nossas ações, de acordo com o filósofo essencial para a história da filosofia, Immanuel Kant. Quero começar apresentando esse filósofo para vocês. Immanuel Kant viveu entre 1724 e 1804. Ele nasceu em Königsberg, na Prusso Oriental, o antigo império alemão. É considerado um dos filósofos mais influentes da modernidade. Contemporâneo da independência americana e da revolução francesa, foi um entusiasta das ideias iluministas. Grande parte da sua obra está centrada nesse ideal iluminista da razão humana como central no processo do conhecimento. Desenvolveu o chamado criticismo. O criticismo kantiano é um sistema que procura determinar limites da razão humana. Kant escreve três obras centrais que esboçam esse sistema filosófico. A crítica da razão pura, em que ele vai investigar os limites do nosso entendimento. Será que podemos conhecer todas as coisas? A crítica da faculdade do juízo, livro no qual ele investiga o conceito de belo, de beleza e a possibilidade de racionalmente entender o que é belo. E crítica da razão prática, livro no qual ele vai falar justamente sobre essa razão aplicada ao nosso dia a dia, as nossas condutas cotidianas e a necessidade de reflexão sobre as nossas ações. Então, Kant se pergunta nessa obra, como posso agir de tal forma que a minha atitude seja considerada ética em qualquer situação ou circunstância? E ele se questiona também, em que deve-se basear os preceitos éticos na moral coletiva ou em princípios individuais? A ética kantiana é uma ética pautada na noção de dever. De acordo com Kant, racionalmente, conseguimos nos colocar certos deveres que nos orientam nas nossas escolhas cotidianas. Quando eu tenho uma situação difícil e eu preciso decidir como agir para resolver um determinado problema moral, eu tenho uma noção superior, que é a noção de dever como uma orientação para a minha conduta. Isso é, então, um princípio racional para as condutas humanas. Essa noção de dever na ética kantiana é uma noção central. Para Kant, conceitos como autonomia e liberdade também são essenciais no processo da tomada de decisão humana. A autonomia é a capacidade de decidir, de criar normas, leis, regras de conduta livremente. Mas essa liberdade não significa fazer o que se quer. Pelo contrário, significa assumir um compromisso com aquele dever, com aquele ideal de universalização da minha ação. Pensar, e se todo mundo agisse da forma como eu estou agindo? Será que as coisas dariam certo? Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. Isso é uma frase marcante de um texto kantiano chamado Resposta à Questão, o que é esclarecimento? Esse texto você pode encontrar no livro Antologia de Textos Filosóficos. E é muito interessante como pensar, como Kant atribui a capacidade de saída da minoridade à possibilidade de ação humana e de decisão sobre a forma de agir. Para Kant, nós precisamos nos libertar dos tutores do pensamento. Esses tutores que nos dizem, seja, faça, obedeça, creia, compre. Quando nós somos sujeitos autônomos, nós é que damos os nossos próprios imperativos de como agir. Então, nós não precisamos dessas regras externas. Nós não precisamos de autoridade nos dizendo como agir. Mas, pelo contrário, nós temos a ousadia de usar o nosso próprio entendimento. Isso significa sair da nossa condição de menoridade e atingir a maioridade, a autonomia racional, que serve como uma boa orientação para as nossas ações. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a ética kantiana. Espero que vocês tenham gostado. E até breve! Tchau, tchau!